De volta com o TN, a gente sabe que a pandemia do coronavírus vem causando apreensão em todo o mundo. Mas entre as gestantes, que precisam de acompanhamento médico constante, o medo de sair de casa pode prejudicar o pré-natal. Os cuidados são importantes e não devem ser interrompidos, como mostra Everton Correia. A barriga segue crescendo. Os exames mostram a evolução da bebê. Tinha tudo para ser um momento só de descobertas, mágico, de pura tranquilidade. Mas em tempos de coronavírus... Está muito tenso, né? Porque, na verdade, o início do pré-natal foi bem tranquilo, né? Mas agora está uma dificuldade, né? Até nas consultas, nos exames. Mas o pré-natal não pode parar. Pelo menos não para a Jaqueline, que faz questão de seguir os cuidados com a filha. Está vivenciando o oitavo mês de gestação. Não pode parar, né? Por quê? Porque tem que ter o acompanhamento, né? Da obstetra. Mas para isso, o cuidado é redobrado. Na clínica que ela frequenta mesmo, álcool em gel e distanciamento entre as cadeiras para evitar aglomeração. Quando tem oportunidade, sempre estou lavando minhas mãos e a máscara de proteção. Cuidados mais que importantes. Essa ginecologista concorda e defende a importância do pré-natal. O pré-natal é esse espaço onde a mulher vai ser ouvida, onde as intercorrências vão ser identificadas e vai acontecer a intervenção mais cedo possível, de forma a não prejudicar nem a saúde dela e nem a saúde do bebê. Mas de agora em diante, visita ao consultório só se houver mesmo necessidade. A tecnologia é que vai ser indispensável para evitar a disseminação do vírus. Para esse novo momento, a médica vem dando espaço para as consultas à distância por videochamadas. E o que as grávidas mais querem nesse momento? Que acabe logo tudo isso, né? Que realmente tudo isso acabe, né? E volte a rotina normal, 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 né? Obrigado.